Não compre mais Danone antes de ver esse vídeo. Vamos fazer um Danone maravilhoso e bem simples de fazer, pessoal. Para começar, nós vamos precisar de 1 litro de leite integral. E já me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo para que eu possa te cumprimentar. Eu sou a Dri, que fala aqui de São Paulo. Bom, gente, eu coloquei então no fogo quando começou a formar essa película aqui de nata. Você já pode desligar o fogo. Não é para deixar ferver, ok? Bom, nesse momento nós vamos adicionar um pote de iorgute natural. Você pode colocar aí da marca da sua preferência. É bem simples, agora é só a gente mexer tudo. Vamos tampar e vamos deixar descansando de 5 a 10 horas, tá, gente? Olha, uma dica, faça a noite e deixa descansando até o outro dia. Deixei dentro do meu forno e olha só como que ele fica. Agora em uma tigela nós vamos colocar um pacote de gelatina de morango. Mas você pode utilizar o sabor da sua preferência. E vou colocar também 250 ml de água bem quente. Vamos despejar a gelatina dentro do liquidificador. E é só a gente acrescentar também o nosso leite coalhado. Agora vamos bater tudo muito bem. Eu despejei tudo dentro de uma panela, da mesma panela lavada. E agora vamos colocar na geladeira por umas 5 horas. E olha só a consistência que fica, gente. Não dá trabalho nenhum de fazer, é bem fácil. Para finalizar, vamos colocá-lo novamente no liquidificador. Eu vou adicionar 3 colheres de açúcar. Mas se você não quiser, não precisa adoçar. Eu quero mandar um super beijo para o Miguel Oliveira, que está sempre aqui conosco, assistindo, compartilhando e comentando nossos vídeos. Muito obrigada, Miguel. Deus abençoe sua vida. E é só a gente misturar tudo muito bem. Está pronto o nosso Danone. Olha só que delícia. Fica super cremosão. Maravilhoso. Me conta o que achou da receita aqui em casa. A gente sempre faz. Bom, gente. Um grande beijo para quem ficou até aqui. Amanhã tem mais receitas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.